Olá, oi gente, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, meus amores, hoje eu trouxe um vídeo aqui que eu sei que vocês gostam muito e do lixo ao luxo, bem basiquinho, tipo... Sabe aqueles dias, gente, que você tá... É o pior dia, podemos... Você não tem nada pra fazer realmente? Vai se arrumar, mulher, vai tirar foto pro seu Instagram. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você já gostou da proposta, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo que vídeos que vocês querem e tudo mais. E me sigam no meu Instagram, que é muito importante, que eu quero muito crescer no Instagram. E é isso, se você está sentada, deitada aí, levante junto comigo e vamos se arrumar. E aí 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 Se inscreva no canal. Bom, gente, eu já saí do banho. Você já pode ver que dá uma mudada. Olha só a diferença. Olha só isso. Brilha o cabelo, entendeu? Quando sai do banho. Agora, gente, eu vou estar procurando um lookzinho bem básico pra mim estar utilizando. Porque eu não vou ficar de biquíni, né, gente? Então eu vou escolher o look aqui e eu mostro pra vocês. Antes a gente coloquei um lookzinho bem de bonequinha, bem de princesinha mesmo. Só contrair essas cores. Bom, gente, já estou aqui onde eu finalizo o meu cabelo. E agora vou mostrar pra vocês qual o creme que eu estou utilizando pra finalizar. Esse aqui que é o da Scala, da linha Construção do Cerrado, que é a Scala Brasil. Ele deixa pouco volume no cabelo e ao mesmo tempo deixa bem encaixadinho. Como eu acabei de sair do banho, meu cabelo tá bem úmido. O que é que eu faço? Eu venho com uma blusa, gente, minha. Na verdade, fica um vestido. Secando meu cabelo, porque se eu pegar a toalha deixa com bastante frizz. Então se você tem problemas com os frizz, eu recomendo vocês pegarem algo de algodão pra poder secar o seu cabelo. Eu pego, separo uma mecha aqui embaixo. Separei a mecha. Pego uma presilha e prendo essa outra parte aqui. E aí eu venho com essa mecha que eu separei aqui. Separo ali mais duas. Com os dedos assim mesmo, ó. Mas deixando bem separadinho pra não grudar. Aí eu venho com um pouquinho mais, bem pouquinho. E lambuza essa outra parte. E é assim, gente, que eu finalizo meu cabelo. Agora eu vou terminar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu já volto pra mostrar pra vocês como é ele finalizado molhadinho. Prontinho, gente, meus cabelos já finalizados. Agora, gente, a questão é só esperar o secar. O resultado eu vejo mesmo no outro dia. E é isso, gente. Bora pra maquiagem. Bora fazer um reboquinho aqui neste rostinho belo. Bom, gente, eu vou começar a maquiagem pelas sobrancelhas. Porque eu acho que é mais prático. Eu vou vir com essa minha paletinha aqui de várias cores. Vou escolher uma tonalidade assim. Agora, como eu sempre acho que tem algo muito pesado. Eu venho com a escovinha assim, de dente velha, que eu uso pra minha sobrancelha. Pra pentear e dar uma esfumadinha assim, gente. Porque toda vez eu acho que eu exagerei. Agora eu venho com o corretivo, delimitando minhas sobrancelhas. E já aplicando na pálpebra. Vou vir com o pincel e vou dar uma esfumada no negócio da pálpebra. Porque não vai ficar muito pesado. E nas sobrancelhas é isso. Na pele, primeiramente, eu vou estar aplicando esse primer aqui. Eu venho com a base. A minha base é essa aqui da Venas, ó, gente. É uma base muito boa, de cobertura alta. E aí eu venho com o rastinho assim. Com o meu corretivo, nas áreas onde eu acho que tem que ter uma correção maior. No caso aqui, nas olheiras. Aqui é essa parte do nariz. E nessas espinhas que eu tô bem aqui na testa. Agora eu vou vir com o pó, porque a minha pele tá extremamente carregada. Então eu vou estar pegando esse mais claro aqui, ó. Vou estar depositando ele aqui nessa área. Nessa. Eu vou estar vindo com o pincel de contorno. Vou estar pegando um tom mais escuro aqui. Pra estar fazendo o contorno. Gente, agora eu vou estar vindo com o blush aqui. Porque tem que dar uma rosadinha, né, nesta pele. Vou vir com o pincelzinho aqui de pó. E vou vir dando só uma coradinha aqui. Agora eu vou vir com o meu iluminador, que é esta paletinha aqui. Strobing da Louis Anson. Vem aqui nesta área dos olhos. Dou um iluminado aqui bem... Tcharapá. Depois de eu estar dando essa iluminada bem Westway. Vocês estão vendo que foi iluminado assim, nada básico. Gente, vou estar vindo aplicando um gloss. Esse gloss aqui. E agora, por último, venho com o rímel pra dar o finalizado. Vou fazer um penteado bem garotinha também. Mentira, vai ser aqueles penteadozinhos assim. Tamblezinhos, sabe? Com aquele cocôzinho aqui no meio do topo do cima cabeça. E, gente, é isto. Se você gostou, não esqueça do seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui neste canal, gente, pra eu vou trazer mais vídeos assim pra vocês, tá bom? E me sigam no meu Instagram pra vocês poderem estar com... Mega beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.